Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. Em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 14 de setembro, no Palácio Piratini, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Saúde, formalizou convênios e contratos com hospitais dos municípios de Camacuã, Caxias do Sul, Erechim, Serro Largo, Tuperendi, Constantina, Quaraí e Santa Bárbara do Sul, no valor de R$ 134 milhões por ano, dos quais R$ 73 milhões são de recursos estaduais. O evento contou com a presença do Governador José Ivo Sartori e do Secretário Estadual de Saúde, João Gabardo dos Reis. Uma comitiva de Camacuã, composta pelo Prefeito João Carlos Machado, o Presidente da Câmara de Vereadores, Vinícius Araújo, e a Diretoria do Hospital Nossa Senhora Aparecida participaram da solenidade. O Hospital Nossa Senhora Aparecida terá um aporte anual de R$ 28,8 milhões, sendo R$ 19,6 milhões estaduais. A renovação do contrato prevê a realização de 66 mil atendimentos de urgência e 25 mil consultas médicas especializadas por ano. Por meio dos 122 leitos do SUS, de um total de 149, o hospital ofertará anualmente 1.500 partos, 360 cirurgias do sistema ósseo muscular, 2.400 mamografias bilaterais, entre outros procedimentos.